Música Deu ruim, moleque do céu Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje aqui galera, com esse bobezinho aqui muito show de bola Se liga só que bacana, hein? Tal do 24, 250 Aqui no 6x2, 3 eixos, né? Qualificado até umas horas E ainda tá à venda, se liga 2010, 2011, quem quiser comprar Só ligar nesse número aí e já era Carregado aqui do suco Do pica-pau Vai vendo, hein? A cada curva Uma nova história, aí sim é o que liga Tal de feira de Santana Bahia, salve pra galerinha de Bahia, tamo junto E é isso aí Vamos que vamos, hein? Bora botar pressãozinho aqui No bobezinho Estou aqui na cidade hoje De Espera Feliz Vou tá rodando aqui hoje na 262 Tá passando aqui pertinho de Jomolevade, né? Nova Era E tá descarregando essa carga de madeira aqui Em Coronel Fabriciano, hein? Salve pra galerinha dessas cities aí também Logo mais pegar aqui a 381 também, né? Olha só E é isso aí, espero que vocês gostem da viagem Vai ser uma viagem aí de 300 e poucos KMs Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, beleza? Vou tentar bater uma meta boa aí de likes Pra sair o próximo vídeo mais rápido possível Deixei também nos comentários sugestões de vocês Para os próximos vídeos, beleza? Acho que o meu Deus tá pegando e tudo mais E é isso aí Vamos que vamos, hein? Simbora Eu baixei aqui esse bobezinho no canal do SoulT Gamer Vou tá deixando aí o link de download do mod Direcionado pro canal dele, beleza? Então quem for baixar lá o mod Já se inscreve lá também no canal do cara Daquela força lá E é isso aí, tamo junto, hein? Simbora Espero que vocês curtem aí a viagem aqui com o bobezinho O bobezinho aqui é dos loucos, cara Tô curtindo, hein? Vai vendo a ribanceira aqui, te espero feliz Dá um canga aqui, já era, hein? Só pra nada O bobezinho aqui tá com 250 cavalos originais O câmbio aqui de 12 velocidades O carro aqui tá com o peso de 12 toneladas apenas Tá marcando ali colchões Mas no caso aí é madeira, né? Será que é raro ali na nota? Tá esperado aí até 8h20 Aí da sexta-feira, né? E agora são 2h da tarde Sei lá se vai dar tempo, hein? Vamos tentar chegar lá no tempo, cara Mas sei lá se vai dar O tempo aí tá um pouco corrido Olha só como entorta aqui na curva Certo, tá doido? E o fremotor, será que cheia? Aí é qualificado, hein? Bora entrar aqui pra direita mesmo Calma aí, vanzinha Caramba O maluco ali é doido, hein? Vai vendo E simbora, galerinha Vamos que vamos Tá, quero aqui da Inovar como sempre Será que o povo roda aqui no mapa? Vai, vai, vai Tchau, tchau. Quase que deu ruim ali agora, hein? Tentei na ultrapassagem, né? Não deu muito certo. Tchau, tchau. Pachoeira aqui na frente, olha só que da hora, hein? Olha só. Desse dão mais top. Só se for na vida louca desse jeito, hein? Vai vendo. Quase que deu ruim, hein? Agora eu tô gostando, hein? 381 aqui tá top. A 262 não deu pra acelerar muito. Agora a viagem rende, vai vendo. Tá top. Tá top. Tá top. ali embaixo. Você tá me pegando esse assitio aí também. Tamo junto, hein. Vamos embora na vida louca aqui. Deu ruim. Moleque do céu. Ali tirou tinta do caminhão, hein. Deu por pouco. Faltando aqui apenas agora 47 km. Bora pegar a cegoinha aqui. Vim ultrapassar ali, né. Mas vi que vinha caminhão. Não teve como. Vamos. 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 Chegamos aqui já, galerinha. Coronel Fabriciano. Olha só que top dessa cidadezinha aqui, hein. Primeira vez que eu estou vindo aqui no mapa E.A. Tá da hora, hein. Tirando a buraqueira da ponte, né. O resto tá top. A bolinha da empresa já apareceu aqui pra estar descarregando. Então quer dizer que tá pertinho, hein. Bem-vindo a Coronel Fabriciano. Oito e cinco, olha. Chegamos aqui no tempo certo ainda, né. Você liga só, entrando aqui à esquerda, né. Na BR-381. Chega lá em Patinga, Salvador. Chegando, chegando. Agora falta pouco. Agora sim, na porta do cliente. Agora é só motivo. Escolhi aqui o local de descarregamento. Tá ali no canto como sempre, né. Simbora. Já vou estar recebendo o frete agora, né. Só o descarregamento que vai ficar pra amanhã. Aí é só ficar aqui na guarda mesmo, hein. Descarregar e partiu. Sai vazio e procurou de um frete novo. Bora, deixa ele aqui mesmo. Manete puxado, o truco desligado. E bora receber aqui nossa grana, hein. Se liga só, galerinha. Serviço completado é excelente ainda. E quase que a gente esgota aí o tempo, né. Faltou poucos minutos, ó. Rodamos aí 342KMs em 7 horas e 57 minutos. E faturamos aí ainda 3.780, hein. Então tá show, show de bola. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem com esse Bobzinho. Muito show de bola, né. Que eu curti pra caramba. Se vocês gostaram e quiserem mais vídeos com ele, só deixar nos comentários, beleza. Pois ele tem vários tipos de cargas. Posso estar pegando aí a roda diferente também. Então deixei as sugestões de vocês que é muito importante pro canal. E se gostou aí da viaginha, deixa aquele joinha. Que é muito importante pro canal. Não esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. Ativar o sininho da notificação. E tamo junto, hein. Até o próximo vídeo. Falou, abraço.